O meu pai, o ano passado, o meu pai queria expressar o desejo de revivir de uma mentira que tem no lugar. E é a minha primeira oportunidade que eu vou ajudar. Então, nós decidimos fazer uma colaboração com a minha vida, uma lesbida. Então, a nossa planta vai começar a chamar-se. Então, segundo que tem mais necessidade, mais pedida, se que põe dia a cerca. Agora vai virar. Arriba já mais um programa entre, trama-te até seis horas. Dois horas por seis horas. Tem diferentes instrumentos que são populares, a nossa dona. Percussão, drums, percussão, guitarra, keyboard, piano, bass, quarta da minha dona. Por favor. Se me tentei aqui, mener Cuenci, trabalho de uma natureza, que não sei um pouco mais de que não se me reportou de mener Cuenci. Quem está mener Cuenci? Bom, a minha vida sempre foi muito. A minha estúdia, depois fui meu teenager, com um professor, eu conheci Cuenci, que é da Cuenci Canfield. Eu estava da dona Láss, na CCB, desde o tempo, na Poneiro, da Inlandia Transmundial. Eu conheci Cuenci, e a Cuenci Cuenci, e a Cuenci Cuenci, eu cresci, e a minha estima, e a minha estima música. Então, já, da minha talento, da minha paixão, e a minha desenvolveu a minha mesa, e a minha estima. Depois, eu fui lá em Bahia, na Holanda, bem bem, na... Ronte em 2000. Tico em 2004, eu fui na Escola, como coordenador de Escola de Música, na Cuenci Canfield, na Cava Atlanta. Então, eu também, que eu me coordinei, eu conheci a forma, com a forma. Eu estou jashia muito, e eu fui em boa programação, e o tempo a tempo, eu fui na FF de Skal, então, eu fui à Ayrno Manak, presidente da Fondação Escola de Música, e o coordenador de nós. Nós ainda tínhamos um grupo muito. Eu ainda não sei se agradecê, mas eu ainda estima a gravar, a minha experiência com o trabalho. A Cair quando a gente toca instrumentos, tudo que não toca, não quando a gente sabe teoria teoria, e também não dá para ler, mas se eu não me pide, mas quando eu comecei a apresentar a ideia também de apresentar a Natura e a organização da Bessa Costa do Governo, eu comecei a apresentar uma série de poesia que eu tenho na toca da minha apresentação, então eu comecei a fazer um projeto com o Gilbert, eu comecei a seguir em Cana, mas eu comecei a trabalhar em Holanda, então eu comecei a fazer um projeto. Na Holanda eu comecei, eu comecei na escola, eu comecei na escola, eu comecei na música na Utrecht, eu comecei na escola, eu comecei na Holanda, eu comecei na companhia, eu comecei na música, eu comecei na escola, e eu comecei na história, nuestra história com o articula, na 2018 e quando eu comecei na mulha, então eu comecei lá que eu comecei na coalляção. Em 2021 eu comecei tranquilo e eu comecei à acontecer, eu comecei aqui porque a situação, eu comecei assim, e eu comecei com dificuldade, e até ontem eu. At once Six waltzs se a gente tiver como poder contribuir para eu, então não é só poderce, eu comecei na ideia de como poder. Então perguntar a internet e nas próximas se viên gigantescas. Obrigado.